O que eu faço quando a sessão do RPG acabou e os jogadores querem mais, porém o último vilão gera um nível como Deus. O que eu faço? Bom, vou considerar que não é a sessão que acabou, porque a sessão acabou, vocês jogam na próxima sessão. Vou considerar que é a campanha, a história, o que você tinha preparado pra essa história. Chegou no desafio máximo, eles concluíram, só que os jogadores querem continuar porque tava muito legal. Independente do motivo pelo qual uma pessoa vai parar de jogar uma mesa de RPG, uma história de RPG, vai ser um momento que ela está achando legal ou um momento que ela está achando chato. Ou dentro desse espectro, alguma coisa. Mesmo que o motivo da parada seja porque não tem mais tempo pra jogar, ou ela tava gostando, ou não gostando, ou gostando um pouco mais, um pouco menos. É sempre mais legal parar no ápice. As memórias que vão ficar marcadas são se parar no ápice. Toda boa história, ela tem um fim. Entendam que eu não estou falando que toda história que tem um fim é boa. Toda boa história tem um fim. Inclusive, a história sem fim. Se porque tá muito legal, você começa a estender, passar do final da história, não vai ficar tão legal. Pense em séries, em livros que tava com muita audiência, eles continuaram fazendo, não encerraram, ela começa a ficar chata. A minha sugestão é, que bom que vocês gostaram, mas acabou. Vamos jogar outro jogo? Eles vão ter uma memória de um jogo legal, de um bom narrador, e vão já chegar mais engajados, animados por um novo jogo. Que nem quando você tá lendo uma série de livros e a série encerra. Claro, você queria mais livros. Só que provavelmente, se ficasse tendo mais livros, não ia ser bom. Só que depois que esse autor lança outro livro, você já vai animado pra ler. A minha sugestão é começar um outro jogo. E tem uma coisa que os jogadores gostam muito. Quando eles encontram easter eggs de coisas deles, que eles viveram. Então, num novo jogo, numa nova história, os novos personagens podem encontrar a arma, que era um desses personagens do jogo anterior. Podem encontrar o filho de algum dos personagens, talvez como antagonista, talvez como alguém que ajude eles. Poderiam até encontrar esses personagens. É que eu não gosto muito de transformar personagem de jogador em NPC. Mas você pode dar chance de um dia combinar com um dos jogadores e ele aparecer como o personagem antigo, só que muito mais velho. Outra coisa que deixaria os jogadores insanos é muito tempo depois você voltar com o jogo. Falar, gente, eu pensei numa manchote, vai ter um novo jogo daqueles personagens. Só que agora eles estão velhos. Teve uma campanha que eu narrei por 10 anos. Ela acabou se estendendo demais, então o final não foi tão incrível. Mas é uma campanha que todos os jogadores gostaram muito. Eu tô esperando completar 10 anos que a gente parou de jogar pra mandar uma mensagem pra eles e falar essa matilha tem um novo problema. Passaram-se 20 anos, eles estão bem velhos, mas eles precisam voltar à ativa. Eu tenho certeza que eles vão surtar, mas pra dar esse efeito, eu tô passando 10 anos jogando outras coisas. Eu tô passando 10 anos, eu tô passando 10 anos.